O que está acontecendo principalmente no quesito Da polêmica É uma situação um pouco chata Não vai mudar o mundo Brigando aí nos comentários Mas É uma situação para a gente ver E se perguntar Por que continuam fazendo isso E qual a necessidade Sabendo que corre o risco Do episódio quando chegar por essas bandas Ser banido, ainda mais no episódio Que era tão esperado por tantas pessoas Então bora lá, deixa seu like Para dar aquela força, ajuda bastante E vamos conversar rapidinho Lembrando novamente, tente manter o respeito nos comentários Seria fundamental Para a gente conseguir ter uma conversa legal Beleza? Então bora lá Seguinte Você pode já estar sabendo Mas se você não está sabendo No episódio 59 teremos a presença do Grooke Grooke finalmente chega para o anime Pokémon Inicialmente a conversa Toda a polêmica inicial Mais saudável Era sobre se o Ash ou o Go E ficaria com o Grooke Então a gente estava nessa Estava tudo perfeito Ou não tanto Porque tem muitas pessoas Que queriam que o Grooke Ficasse com o Ash Mas aparentemente Talvez o Grooke Crie mais laços com o Go Bom Ainda assim Seguimos em frente Até na sexta-feira Na sexta-feira A gente sabe que tem episódio do anime Pokémon Consequentemente nós temos a preview E geralmente também sai a sinopse do episódio Às vezes sai até alguns dias antes E foi nesse caso Na quinta-feira já tinha saído a sinopse E foi o suficiente para rolar uma treta Assim enorme Que foram páginas e páginas pelo Twitter Em fóruns que discutem o anime Pokémon Sobre a tal sinopse E eu vou ler aqui rapidamente para vocês E mostrando também a imagem do preview Uma noite Go sonhou que seus pais haviam se tornado Hilabum E Eles cederam o irmãozinho mais novo para o Go Grooke E quando ele acordou Ele descobriu que Grooke Estava dormindo em seus braços Assim como no seu sonho Acontece que Grooke Aparentemente já tem um treinador Então Go e Ash decidem procurar por esse treinador Mas quando eles usam o olfato de Yamper Para seguir os rastros de Grooke Eles descobrem algo surpreendente O que será? Bom Então assim Até aqui Passando batido Talvez você nem perceba nada A questão é que Rolou uma grande treta Como eu falei para vocês Em fóruns, Twitter, etc Do fato deles vincularem A imagem da mãe do pai do Go A um gorila E darem o irmãozinho Para o Go Que seria um macaquinho A gente sabe que é muito comum Que pessoas que tem o tom de pele mais escuro Sejam associadas De uma forma racista Ao animal macaco Nossa, camaleão Eu nem estava pensando nessa coisa Sério que rolou isso? Sério Muitas pessoas acharam de péssimo gosto Que o anime fez essa comparação Essa associação, perdão E aí Muitas pessoas vêm com O argumento de que Ah, a mãe do Go O pai do Go E o Go Eles tem um tom de pele Mais escuro Em relação até mesmo Pessoas Que tem esse tom de pele Mais escuro Lá na Ásia Como Tailândia Filipinas Malásia E até mesmo Entre do Japão Em algumas regiões E provavelmente Vamos dar o benefício da dúvida Não tem nada a ver Pode ser que não Vamos dar o benefício da dúvida Pode ser que não A questão é Por que? O Grooke demorou Quase um ano Para aparecer no anime Pokémon E o melhor plot que eles tinham Inicialmente Era transformar a mãe e o pai do Go Num gorila E dar um irmão para o Go Um macaco E a gente tem que entender uma coisa Quando o anime É exportado Toda a referência Todas as brincadeiras Tudo É convertido Para o local Que ele está Então assim Pode ser que não rolou a intenção De fato De ofender ninguém Com o O lance do Gorila E os pais do Go E o Go Eu quero acreditar Que não houve Só que A gente sabe Que isso é o suficiente Para o episódio Ser banido E aí vem a segunda treta Né? Por que que eles insistem Em fazer isso Sabendo que Quando o episódio Chega para as outras bandas Né? Para os outros locais Pelo Globo Eles são banidos A gente pode pegar Um exemplo mais recente Que foi no episódio 64 De Pokémon Saemun Episódio que saiu no dia Primeiro de Março De 2018 Há mais ou menos Três anos atrás Aonde Eles tiveram a ideia Mirabolante De fazer o Ash Um cosplay ali De passimia E pintar a cara do Ash De preto E aí Foi o suficiente Para Já associarem Quando chegou Aqui no ocidente A uma prática Dos blackface E se para quem não sabe O que é o blackface Era uma prática Na qual pessoas negras Eram comumente Ridicularizadas Por brancos Porque eles pintavam A pele de preto E faziam Um entretenimento Ali para os brancos Né? Então assim Não só tirando o espaço De pessoas negras Poderem Interpretar Certos papéis Eles também Ridicularizavam Os negros Então É uma situação Extremamente ofensiva Não pega bem E quando Esse episódio Chegou para aqui Para essas bandas Foi instabando O globo inteiro Eu acho que Deixa eu te pegar aqui Os únicos países Que aparentemente Trouxeram o episódio Foi a China A Coreia E a Tailândia Isso se Tiver algum outro Que talvez Esse database Que é o Bubapedia Não tenha pego Mas acredito que não Então É o suficiente Né? Você fazer isso Independente Se Teve ou não A intenção De ser ofensivo É o suficiente Por quê? Porque quando você Migra o episódio Para outro país A brincadeira A referência Seja lá o que for Ela vai ser vista Com uma outra ótica Com outras dores Com outras situações Então assim O que ficou lá no Japão As referências do Japão Nesse caso É muito mais Doloroso Para um certo tipo De comunidade Eu vou trazer aqui Um exemplo Que Lógico São Dores e Magnitudes De situações Muito diferentes Uma da outra Mas envolve O lance de respeito Em relação Ao local No Japão Quando um episódio É banido Que acontece também Episódios do anime Pokémon Não serem transmitidos Por lá E aí não é transmitido Em lugar nenhum Né? Mas Acontece São episódios Que geralmente São banidos Porque Ou aconteceu Uma coisa muito Catastrófica Como foi o lance Do Porygon Ele acabou sendo Transmitido Mas depois Nunca mais foi transmitido Porque Né? Foi um episódio Que alarmou o Japão Inteiro em relação A se aproximar Demais Da televisão E também Material Que estava sendo Usado no anime Com fortes fontes De luz E poderia ser Prejudicial à saúde Mas também Em situações De catástrofes Naturais O Japão É muito conhecido Por sofrer Com terremotos Às vezes Alguns casos De tsunami Então Isso é uma coisa Que afeta muito O Japão E acontece De alguns episódios Na semana Acontecer Em relação A uma região Do Japão Ter sofrido Muito com Uma tsunami Ou algum Terremoto De grande escala E por respeito As pessoas Eles Banem o episódio Porque Às vezes No episódio Iria comentar Um assunto Muito semelhante Ao que aconteceu Ou até mesmo Por respeito Aos telespectadores Eles banem o episódio Então assim Cada país Tem suas dores Como disse para vocês Não dá para comparar Não é a mesma coisa Mas Cada país Tem sua dor E aí Vem essa situação Desgastante O porquê Fazer isso Sabendo E o estúdio Estar acostumado Com essas Situações Novamente A gente pode Estar idealizando Um pouquinho Também Né Às vezes O episódio Pode chegar Assim A ser Censurado Ou eles mesmos Podem editar O episódio Lá Para quando chegar Aqui Já não dá Essa treta E é até Importante Que eles Vejam Que houve Um desconforto E às vezes Quando mandarem Para o globo O episódio Chegue De alguma forma Alterado Para que ele Possa ser Consumido Sem ofender Ninguém A questão É que Mesmo antes Né De tudo Acontecer O episódio Saiu no ar A gente Ter aí A situação Com o episódio Ser localizado Para nossas Regiões A polêmica Já foi Instalada Né E aí Levanta Por que Fazer isso É uma situação Bem desagradável É Eu já citei O lance Do Blackface Com o episódio 64 Sem moon A gente Sabe Que Esses Problemas De Choque De culturas E tudo mais Eles Já vem Há muito tempo Em pokémon Né Teve o lance Da jinx Que também Parte muito Semelhante Ao que aconteceu Com o ash No episódio 64 Um pokémon Que inicialmente Tinha uma carga Forte De estereótipos Racistas Foi identificado Se eu não me engano Por uma jornalista Eu não lembro Exatamente Qual foi O contexto Mas Aí Eles acabaram Mudando a cor Da jinx Né Para uma cor Mais púrpura Jinx não foi a única Que sofreu com isso A sua própria Pré-evolução Smoshun Se eu não me engano Bilossum A primeira arte Oficial da bilossum Era mais escura E depois eles acabaram Decidindo por alterar Então É umas situações Que Pokémon tem um engajamento Muito grande Pokémon vai pra casa De muita gente Pokémon é Muito Muito Né É muito grande É mais do que a gente consegue Imaginar É mais do que só Aqui na internet É mais do que só É Um 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 bate-boca Um debate Dentro de um twitter De um youtube É É É muito mais Né Vai pra Muitos países Enfim Então é muita coisa De fato E é um assunto Muito complexo Eu quero aproveitar Também desse momento Pra falar um pouquinho Do Aiki Niwala Acho que é Aiki O nome dele Se você conhece O programa Ohasuta Pra quem é Velho aqui no canal Sabe que é um programa Muito popular no Japão É mais ou menos O derivado do Bom Dia e Companhia TV Globinho Lá no Japão E ele É um dos apresentadores Inclusive Ele é o único negro Entre todos os apresentadores E esse documentário Dele Que acho que tem Dez minutos Não tem muito Não Quatro minutos Você pega pra Poder traduzir E ele dá A perspectiva dele De como ser Um homem negro Em destaque No Japão É bem interessante Isso E eu vou deixar Esse vídeo também Pra você ver Nos comentários É bem legal A perspectiva dele A ótica dele E é interessante Que o Ohasuta Né É um programa Que está também Vinculado ao Pokémon Porque eles falam Muito sobre Pokémon Nesse programa Então também vou deixar Aí pra quem tiver curiosidade Aí é só usar A ferramenta de legenda E depois traduzir A legenda Acho que é bem interessante Pra vocês Enfim Bom Eu realmente estou curioso Pra saber Qual será Essa Se algo surpreendente Que eles vão descobrir Sobre essa captura Esse treinador Que o Grooke Já possui Será que são Os próprios pais Do Gol Será que algum Membro da família Do Gol Né Que possa ter capturado Esse Grooke E ele não sabia Pode ser De fato Algum treinador Que a gente já Viu no passado O que será Interessante também Que Deixa eu aumentar Um pouquinho aqui Interessante também Que nós vamos Ter aqui A smartphone Do Rotom Do Gol Né E É bem possível Que pelo menos O registro do Pokémon Na Dex Ele possa fazer E Quando aparece Tem chances De capturas Rolarem também Então Vamos ver Como vai ser O desfecho Desse episódio No mais Siga em frente É uma situação Meio chata De conversar Eu sei Mas Ela requer Um pouquinho De maturidade Né Simplesmente Tacar O F Aí E fingir Que nada Acontece Etc Eu acho Um pouco Desnecessário A gente tem Que ver Também Que Querendo ou não Como eu falei Para vocês Vocês Identificando Algo errado Aqui Ou não Esse tipo De associação Sempre foi Motivo Para a ban E aí A vem A pergunta Para que Bom É isso Camarão Ficando por aqui Um forte abraço Para vocês A gente se vê Logo logo Aqui No canal Do Camarão Abraço Fui